incluindo os investimentos das estatais, a gente verifica que, na média dos setores, a participação do público de 60% contra 40% do privado em setores muito fortemente de investimento privado, que é o caso das telecomunicações, onde praticamente não existe investimento público, e no saneamento básico tem exatamente o comportamento inverso. O investimento é essencialmente público no setor. Para os anos de 2003 a 2012, foram verificados investimentos da ordem de 1,3 trilhões de reais, sendo que os números estiveram sempre abaixo de 5% do PIB. Estima-se que para o próximo período, esses dados da Abdibe, que para os próximos cinco anos, seriam necessários mais 1,2 trilhão de reais de investimento nesses setores, sendo que para o saneamento básico, no mínimo de 65 bilhões de reais, sendo que esse número foi aquilo que foi investido nos últimos 10 anos. Então, há uma necessidade premente de aceleração desses investimentos. Com relação à atuação da Caixa, a Caixa vem incrementando a sua participação em investimentos da ordem de 50% ao ano. Nós temos aí essa linha um pouco mais sinuosa, diz qual é a variação de participação da Caixa em volume de crédito para os setores de infraestrutura. E ele gira em torno de 50% ao ano. Com relação à participação da infraestrutura em toda a carteira de crédito da Caixa, nós saímos em agosto de 2006 em 5%, e hoje a gente está com um patamar superior a 7% do total do crédito. Sendo que o privado tem a participação em 36% nessa carteira. Em 2012, foram contratados 26 bilhões de reais, pela nossa área, especificamente pela área do Dr. Rogério Tavares, de 26 bilhões de reais. E em 2013, nós temos até agora, dados de 1º de outubro de 2013, 16 bilhões contratados. Sendo que a grande participação é de energia, de infraestrutura urbana, são os projetos de mobilidade urbana, com uma participação significativa de saneamento básico. Com relação à participação de público, capital público ou capital privado, ele tem alguma oscilação, às vezes o privado tem uma participação um pouquinho maior, mas o público é quem domina esses números, realmente. E a Caixa vem se estruturando de modo a oferecer uma linha, uma quantidade de linhas de crédito mais diversificado, com mecanismos de financiamento cada vez mais sofisticados, para se adequar, não só para o setor de saneamento, para outras áreas de infraestrutura. Então, nós tínhamos em 2003 duas grandes fontes de recurso, que são os recursos do FGTS e uma participação pequena de repasses do BNDES, e hoje a gente tem fontes bem mais diversificadas, inclusive com uma participação muito significativa de recursos próprios da Caixa, buscando agilidade nos processos, tentando evitar passar por algumas etapas que podem causar alguma demora nos processos, como são os casos quando a gente tem que passar por enquadramento de outros órgãos, seja ele no BNDES, seja ele no Ministério das Cidades, seja ele na Sudene, ou outros órgãos que gerem as suas fontes de recurso. As contratações por ano no setor, elas têm uma diferença muito significativa com relação àquilo que é efetivamente desembolsado. Novamente, aquilo que o doutor Roberto tinha falado, que aquilo que é contratado, muitas vezes não chega necessariamente à água na torneira, como foi a expressão que ele utilizou. É claro que os projetos de infraestrutura, eles têm um prazo de maturidade um pouco longo. Então, você tem um prazo de investimento longo e, às vezes, o início dos investimentos também são longos. Então, entre a data de contratação e a data de efetivo de desembolso, você já tem um prazo relativamente longo para essas coisas acontecerem. Só que a gente tem verificado que existe um descasamento realmente muito grande entre aquilo que é contratado e aquilo que se consegue efetivamente realizar. No ano de 2009, por exemplo, do volume de recursos contratados, 53% daquilo que foi contratado com o privado conseguiu ser efetivamente desembolsado. Mas aquilo que foi contratado com o público, apenas 5,7% foi efetivamente desembolsado. E, nos anos seguintes, isso também se repetiu. O volume de contratação do privado foi bem inferior àquilo que foi contratado com o público, só que 37% daquilo que foi contratado com o privado foi desembolsado. E aquilo que foi contratado com o público, só 8,8% que foi desembolsado. No ano de 2011, 55% daquilo que foi contratado foi desembolsado, mas observe-se que esses eram investimentos que já tinham sido contratados nos anos anteriores e o volume de investimento do ano de 2011 para o setor público foi um pouco menor. Então, essa participação de desembolso acabou significando um percentual maior. Então, voltando àquela ideia, aquilo que a gente valoriza são projetos eficientes. Então, quando nós temos bons projetos eficientes, a gente sempre apoia. O prazo de contratação é que a gente acabou não colocando nenhuma informação aqui a respeito de prazos. Então, a gente também tem uma discrepância entre prazos de contratação, aquilo que chega do público ou do privado. Os bons projetos sempre são contratados mais cedo. A participação da Caixa em operações de mercado, a Caixa também tem atuado dessa maneira na forma de participação de investimentos, na forma de equity. Ela é uma outra vice-presidência da Caixa, vice-presidência de gestão de ativos de terceiro. Ela também vem incrementando a sua participação com essa forma de apoio ao setor e em áreas estratégicas para o país. Não só a Caixa tem atuado também no setor de infraestrutura, também como ela tem tido uma participação muito grande aí na construção civil. Com relação aos produtos e serviços que a Caixa tem disponibilizado para o mercado, ali aquilo que está tracejado significa a área de atuação do Rogério, que são as linhas do FGTS, FAT, FNDF, DA, do BNDES, Finisa. O Finisa é uma linha de crédito que foi lançada até quase de primeira mão aqui na Fiesp, num seminário de saneamento no ano passado, que foi uma fonte de recursos estruturada, voltada muito para o setor de saneamento, para a gente tentar desenrolar alguns dos entraves do processo de contratação, mas a Caixa tem atuado em todas essas áreas, inclusive com a formação de FIPs na participação em equity em algumas empresas. As fontes de financiamento são bastante adequadas para a necessidade de investimento em infraestrutura, elas têm prazos de 20 ou às vezes até 24 anos, como o caso dos recursos de fundo de marinha mercante, e com participação de financiamento bastante elevada, até 90% ou às vezes até 100% no caso da fonte Finisa. A questão de forma de amortização também é bastante adequada, não só a tabela SAC, que é muito utilizada pelo BNDES, mas a gente valoriza bastante uma amortização segundo a tabela Price, que costuma ser bem mais adequada para o financiamento de projetos de infraestrutura. Com relação aos tipos de financiamento, a gente trabalha tanto com o financiamento corporativo, com garantias de governo ou garantia das empresas, como mecanismos mais sofisticados de financiamento com a estruturação de project finance, baseado, com as garantias baseadas essencialmente no projeto financiado. E a Caixa, ela tem sido reconhecida pelo mercado na sua participação de financiamento de projetos, tanto é que nos anos de 2010 e 2011, ano de 2012, a nossa participação foi muito voltada para financiamentos ligados a garantias da União, a garantias corporativas, mas nos anos de 2010 e 2011, a Caixa esteve nos primeiros lugares do ranking Ambima a respeito de, como financiador de project finance. A forma de estrutura de garantias da Caixa, quando se trata de um project finance, ele sempre estabelece alguns marcos, até o completion físico do empreendimento, até o término das obras e entrada em operação do empreendimento, nós temos alguns tipos de garantia com alguma garantia corporativa, que é esse instrumento que é o ESA, o Equity Support Agreement, ou alguma outra forma de garantia corporativa. E a partir de um complício financeiro, a partir do momento em que o empreendimento demonstra saúde financeira, esse tipo de garantia corporativa, ele perde validade, ele já se demonstra desnecessário, já que o projeto está demonstrando saúde financeira suficiente para arcar com os seus compromissos. E, com relação à universalização do saneamento, um dos números que todo mundo tem na cabeça é aquela necessidade de investimento de 20 bilhões de reais ao ano pelos próximos 20 anos em saneamento para a gente conseguir universalizar o atendimento de saneamento. Mas a gente tem que lembrar que saneamento não é só água e esgoto. A gente tem que lembrar que os investimentos em saneamento também têm que incluir drenagem urbana, também têm que incluir resíduos sólidos. E essa necessidade de investimento se eleva bastante. Então, existem muitas oportunidades de negócio. E a gente vê agora, com a proximidade do prazo final, aí que a Política Nacional de Resíduos Sólidos deu para a adequação da disposição final de resíduos sólidos, a quantidade de projetos com alta tecnologia agregada, com um volume de investimento relativamente reduzido, e são bons projetos que têm aparecido. Então, existem grandes oportunidades de negócio no setor, que devem atrair cada vez mais a participação do privado. Então, a gente imagina que sempre a combinação de fatores do público ou do privado, aqui do público, principalmente com relação a uma adequação de limite de contingenciamento do público, porque o público sempre tem uma limitação muito importante para se endividar, que é regulada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E a combinação desses elementos, de fontes de recurso adequadas, que é aquilo que a Caixa tem cada vez mais tentando se estruturar e oferecer ao mercado condições adequadas, adequação de contingenciamento, a regulação mais consolidada do serviço, mais inteligente, vamos dizer assim, porque muitas das entidades reguladoras, não desmerecendo, mas elas ainda precisam de uma consolidação a respeito da sua forma de atuação. A parceria com o setor privado, a gente vê pelos números que ela funciona e que ela é necessária para a gente conseguir levar realmente, fazer com que esses investimentos cheguem, se transformem em água na torneira das pessoas, e a necessidade de estoque de projetos, a gente precisa de bons projetos, sejam eles da origem que for, do público ou do privado, a gente precisa de bons projetos, com eficiência, com tecnologia agregada, e a gente precisa do desenvolvimento institucional do setor. Tudo aquilo que for fazer, tem que fazer com qualidade, tem que fazer com eficiência, porque a meta de todos nós tem que ser a mesma, tem que ser a de universalização dos recursos, porque, se no setor de infraestrutura isso significa incremento de PIB, aquilo que é importante para o país, no setor de saneamento isso significa incremento de saúde das pessoas. Então, a necessidade de investimento no setor de saneamento é realmente muito importante e tem que ser a meta de todos nós. Era esse o recado que eu queria deixar da Caixa, e se segue aí algum contato, e fico à disposição para algum esclarecimento. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. E eu convido agora, então, a fazer a sua exposição, Lucas Navarro Prado, da Portugal Ribeiro e Navarro Prado Associados. Lembrando a todos que não vai haver sessão de perguntas, então, que as perguntas devem ser encaminhadas à Fiesp, e nós transmitiremos, então, aos expositores. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Fiesp pela iniciativa. É realmente muito importante discutir esse tema do saneamento básico. É um tema que eu tenho tido oportunidade de trabalhar bastante nos últimos anos, um pouco pela oportunidade de ter trabalhado também na Sabesp, e, mais recentemente, com algumas das concessionárias também do setor privado. O tema que a gente vai falar sobre hoje, nós vamos falar hoje, é sobre modelos de participação privada. Eu queria trazer um pouco para vocês a minha experiência, tendo modelado diversas formas de participação entre o setor privado e o setor público. A gente fala muito, e foi muito bem falado aqui, sobre a participação, a importância do setor privado, para auxiliar na universalização dos serviços. E eu tenho convicção de que, sem o setor privado, a gente vai demorar muito mais tempo para universalizar os serviços, e isso não é compatível com a necessidade do Brasil. E aí vamos falar de alguns modelos. O que é uma PPP, concessão, locação de ativos, algo que foi discutido aqui hoje, e chamar a atenção também para as parcerias societárias, que a gente acabou, às vezes, pelo menos nas apresentações que eu vi, não tocando muito nesse ponto, mas são instrumentos também muito importantes de participação privada. São três pontos principais que eu gostaria de fazer nessa apresentação. Primeiro, eu tenho convicção de que o aumento da participação privada é fundamental para acelerar a universalização dos serviços de saneamento básico. E, particularmente, na questão do esgotamento sanitário, embora também a água ainda seja um desafio em muitas regiões. Segundo, que quando a gente fala em participação do setor privado, nós estamos falando de vários modelos que têm flexibilidade para adaptar a cada situação específica. Tem modelos em que há uma transferência de gestão quase, digamos assim, 100%, e outros modelos apenas pontuais. E essa flexibilidade permite que a gente possa, de alguma forma, enfrentar as preocupações, por exemplo, de corporativismo. Em determinadas situações, talvez seja mais difícil fazer uma concessão, por exemplo, plena, mas tem espaço para outros modelos de participação privada. E é importante destacar, as grandes, hoje, empresas estaduais, por exemplo, de saneamento, e que são tidas como as empresas mais bem geridas, vêm se utilizando desses modelos, inclusive para acelerar os investimentos no setor. Por exemplo, a Copasa acabou de licitar agora, foi mencionada em uma apresentação do Fernando um pouco atrás, a PVP lá do Rio Manso, a Sabesp tem duas, a Compesa também acabou de fazer uma. Sem falar nas outras parcerias, por exemplo, a Sanepar, que já tem uma participação privada relevante já há algum tempo, outras parcerias de societárias que a gente vai mencionar aqui, por exemplo, o Aquapola, uma parceria para fazer água de reuso. O terceiro ponto que eu gostaria de falar, e aqui é uma proposta, que particularmente eu tenho falado muito isso já há algum tempo, eu tenho insistido nesse ponto no último ano, em todas as apresentações quase que eu faço sobre saneamento básico, a forma como o PAC de saneamento está pensado, e aqui eu estou falando de recursos não onerosos, sobretudo, porque os recursos onerosos também a iniciativa privada tem acesso. Agora, fez-se uma divisão de que recursos não onerosos só servem para onde não tem iniciativa privada, e, portanto, está fora deste contexto. Mais recentemente, houve uma alteração numa portaria dos ministérios das cidades que resolveu uma parte desse problema, eu vou contar um pouco aqui para vocês, que agora admite que possa ter, sim, algum tipo de aplicação de recursos não onerosos em municípios, ainda que eles tenham concessões com o setor privado. Mas não está previsto ainda, e acho que essa seria, se vocês fossem me perguntar hoje, o que a gente pode fazer, por exemplo, para recuperar o tempo perdido, eu tenho uma sugestão para debate. É direcionar uma parcela relevante desses recursos que estão no PAC, recursos não onerosos, para fazer parte do pagamento de PPPs. E, dessa forma, nós teríamos uma parte do pagamento de PPPs vindo diretamente do governo federal. Tenho convicção de que o tamanho do desafio da universalização dos serviços de saneamento básico é de tal monta, é tão grande, que nós não vamos conseguir resolver isso em um curto espaço de tempo, que é o que é importante fazer, sem apoio do governo federal. E esse apoio do governo federal, da minha forma de ver, pelo menos, é um apoio que está muito direcionado para apenas a participação pública. E poderia também estar direcionado para a participação privada, e acho que isso seria uma solução para acelerar a universalização, porque, com cada real aplicado, quando a gente traz, isso permite alavancar, traz a iniciativa privada, alavanca alguns reais a mais que o setor privado traz de investimento. Vou falar isso no final, e a gente concluirá a apresentação dessa forma. Essa parte do meio, o primeiro ponto, como vocês vão ver, é basicamente uma explicação desse fato, que não dá para acelerar a universalização, não dá para chegar no curto prazo sem participação privada. Eu acho que a gente pode passar rápido esse ponto, porque já foi bastante discutido aqui, sobretudo na apresentação da Abcom, pelo Roberto. E falar um pouco dos modelos, os pontos 2 e 3. E, por fim, essa questão de como é que os recursos não onerosos do PAC poderiam chegar às PPPs, o que hoje não vem acontecendo. Bom, a importância da participação privada, para mim, é um fato, não é uma questão... A gente tem que ser pragmático, quer dizer, se nós conseguimos alcançar, com todo o esforço, se dobramos 9 bilhões por ano, e nós precisamos, pelo menos aí, os números variam um pouco, mas da ordem de 16 bilhões, um pouco mais por ano, quer dizer, imaginar que a gente vai conseguir dobrar isso de novo, só com participação pública, no momento em que nós olhamos para as manifestações sociais, e o que nós vimos são as pessoas pedindo mais mobilidade urbana, mais outros serviços públicos, é até interessante que a pauta de saneamento básico acabou não fazendo parte, infelizmente, das manifestações, é até interessante que o Jornal Nacional fez, uma semana que passou, mostrando isso, que eu acho que para muitas das pessoas na sociedade, elas não têm conhecimento. Então, no momento em que a gente tem pressão por investimentos em outros setores, imaginar que a gente vai conseguir dobrar só com investimento público, para mim, é utopia. E não é justo com a geração nossa, a geração dos nossos filhos, ter que aguardar esse processo. Então, eu não tenho dúvida de que não dá para trabalhar só com recurso público, e que as companhias estaduais de saneamento não têm condições de sozinhas, e também as entidades estaduais, municipais, os SAIS, por exemplo, ou companhias municipais, sozinhas de universalizar o serviço. Isso é um dado, quer queira, quer não, aqui tem algumas outras informações sobre perdas e capacidade, mas, olhando esse gráfico, por exemplo, da SESB, das companhias estaduais, nós vamos perceber que apenas algumas delas, por exemplo, hoje, são superavitárias, teriam condições de se financiar e fazer investimentos em uma escala, digamos assim, mais relevante. Significa que boa parte não vai ter recursos próprios para fazer isso, vai precisar de locação direta ou de governo federal, ou de governo estadual, ou dos municípios. Então, dado esse contexto, que para mim é um dado, hoje é uma premissa, eu não estou mais discutindo, embora seja importante discutir ideologia para a gente poder avançar, mas eu paro da premissa que não tem como ser diferente. E, para mim, a prova de que não tem como ser diferente, inclusive, é que as companhias estaduais, que são, digamos assim, hoje, os principais instrumentos públicos de investimento no setor, já aceitaram essa realidade e perceberam, inclusive, que uma das formas delas manterem a sua dianteira é justamente trabalhando junto com o setor privado. Que tipo de parceria que eu chamo aqui de institucional? E aí são dois tipos, eu criei dois modelos aqui, lógico, toda classificação tem que ser explicada, senão ela não tem sentido. O que eu estou chamando de parceria institucional? São parcerias onde há alguma relação societária entre o parceiro privado e o parceiro público. E estou chamando de parcerias contratuais, aquelas parcerias onde não há propriamente uma relação societária, na verdade, eles não são sócios, existe uma contratação entre as duas partes. Nessa primeira parte da apresentação, nós trataremos das parcerias institucionais, que são parcerias em que há relação societária. O que a gente tem de exemplo? Sanepar, por exemplo, é um exemplo importante de parceria societária, embora não seja o único. em que um grupo privado tem uma parcela relevante do capital acionário da empresa pública e, por meio de acordo de acionistas, consegue participar da gestão. Normalmente, como é que isso acontece? Como é que se vende uma participação em uma empresa estadual? Tem que ser feito um leilão, uma aquisição em bolsa. E o grande, digamos assim, instrumento que é discutido nesse tipo de parceria é um acordo de acionistas. São os poderes que, por exemplo, esse grupo privado passará a ter de influir na gestão da companhia privada. Isso foi um tema discutido já judicialmente. Nós temos um caso também na CEMIG, que também foi judicializado. O caso da Sanepar também foi judicializado. No caso da CEMIG, eles chegaram a alterar alguns pontos do acordo de acionistas, mas ambas as empresas, embora não há uma decisão final, tem poderes de influenciar claramente a gestão da companhia. Então, eu diria que, embora ainda nós não tenhamos uma decisão final no âmbito do Poder Judiciário, que é bem razoável afirmar que esses acordos de acionistas vão ser mantidos válidos e eficazes, porque o tem sido nos últimos anos. E essa é uma forma, portanto, de atrair o setor privado, influenciando na gestão, mas, ao mesmo tempo, sem que a empresa deixe de ser estatal. Quais são as consequências disso? Continua submetida ao Tribunal de Contas, continua submetida a regime de licitações. Então, do ponto de vista de regime a que está submetida, continua a empresa submetida ao regime público. E aí, portanto, a gente precisa avaliar se, no caso concreto, isso é realmente suficiente para aquela peculiaridade de um Estado, de um município, que esse modelo funcione. Para que esse modelo funcione. tem alguma discussão sobre a possibilidade de compartilhamento de controle, por quê? Quando existe um acordo de acionistas, dependendo das condições, por exemplo, de veto, ou de indicar diretor, ou indicar conselheiro de administração, pode-se entender que há um compartilhamento de controle. E é justamente esse ponto que foi judicializado. Se as empresas estatais poderiam compartilhar controle com grupos privados, se elas perderiam essa qualidade. no entanto, hoje, as decisões que existem são decisões que sustêm, que mantêm os acordos de acionistas como válidos e eficazes. Um outro tipo de parceria societária, são para desenvolver novos negócios. Aqui não é a venda de uma participação acionária na companhia estadual, por exemplo, mas é a companhia estadual fazer uma parceria com uma empresa privada para desenvolver um novo negócio. Exemplo, aqui próximo de nós, em São Paulo, foi a parceria entre a Sabesp e o Aquapolo. O Fernando, que falou um pouco antes, participou bastante dessa estruturação, eu participei também. E essa parceria, ela foi feita sem necessidade de licitação, isso é um ponto importante, porque, via de regra, essas parcerias societárias, e aí já tem muita doutrina escrita sobre isso, você não precisa licitar a escolha do sócio, é preciso motivar a escolha de sócio, mas não é preciso licitar. Então, existe uma flexibilidade para escolher o sócio que é o parceiro ideal, por exemplo, para a empresa estatal para desenvolver esse tipo de parceria. Se a SPE for controlada pelo privado, e é normalmente isso que acontece, por que acontece isso? Justamente para tentar evitar um dos problemas do modelo anterior, que é a continuidade da sujeição ao regime público. A gente está percebendo que é muito mais difícil ser eficiente, tendo que se submeter, por exemplo, a uma 8666 da forma tradicional. por isso que a Petrobras, já há 15 anos atrás, conseguiu um decreto mais flexível. Não é à toa que conseguiu entregar em tese mais resultados. Agora, recentemente, teve um decreto semelhante para a Infraero. Não sei se vocês acompanharam o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação, é um regime que acabou sendo muito criticado, acho que tem um pouco de ideologia também por trás, mas trouxe para muitos desses processos de contratação a possibilidade de aplicar a contratação integrada, que já era um modelo que a Petrobras vinha se utilizando há bastante tempo, que é um modelo muito ágil, o governo federal, por exemplo, tem números de redução de prazos para fazer a licitação e que permite uma participação maior na instituição privada, inclusive no desenvolvimento do projeto básico, por exemplo. Sei que esse é um tema polêmico, mas já existem... Por que essas modalidades, por exemplo, tanto o afastamento da 8666, quanto, por exemplo, a criação do RDC mais flexível, foi um reconhecimento de que a 8666 é um hoje dos problemas, por exemplo, de eficiência para a gestão dessas empresas estatais. Então, nesse tipo de parceria societária em que a empresa privada tem a maioria do capital votante, o entendimento que tem prevalecido é que isso leva a um afastamento, por exemplo, da 8666 e também leva a um afastamento da sujeição de controle ao Tribunal de Contas da SPE, que é essa sociedade de propósito específico. Isso não significa que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não possa investigar a aplicação em si dos recursos públicos. Quando eu falo em aplicação, é o dinheiro que, eventualmente, a empresa estatal aporta, por exemplo, nessa SPE. Tem alguma discussão sobre isso por conta também dos acordos de acionistas, porque, no primeiro caso, nós falamos de um acordo de acionistas em que o privado se utiliza desse instrumento para se proteger e para poder influenciar a gestão. aqui acontece o inverso, aqui é a empresa estatal, o poder público, que vai se utilizar de um acordo de acionistas para ela se proteger. Então, quem tem poderes de veto nesse negócio, agora não é mais o privado, é ao contrário, é a empresa estatal. Existe um acordo de acionistas, por exemplo, importante aqui no Aquapolo, que dá direito de indicar diretores ou conselheiros, eu não posso aqui entrar em detalhes do acordo, embora até eu conheça, e também quóruns qualificados para aprovação de determinadas matérias que implicam na prática ter o direito de vetar algumas decisões. Então, isso é uma forma de, de certa forma, a empresa estatal influenciar também a gestão. Tem uma discussão de que medida isso vai caracterizar um compartilhamento de controle, hoje tem um efeito contábil importante, porque se houver a caracterização de compartilhamento de controle, ninguém pode consolidar no balanço, isso do ponto de vista empresarial pode ser ruim, tem algumas empresas que querem fazer a consolidação justamente para alcançar um faturamento maior, mas é uma discussão contábil que eu acho que não vem aqui ao caso. Pontos de atenção, eu mencionei para vocês essa questão da agilidade de tomada de decisão da SPE, por quê? Esses acordos de acionistas, eles geralmente implicam que tem conselheiros da empresa estatal e conselheiros da empresa privada. Qual é um dos principais pontos de discussão? Vai-se fazer um grande investimento. Quem é que vai ser contratado para fazer esse grande investimento? Muitas vezes é uma empresa do próprio grupo do parceiro privado, e aí surge a discussão de preço. Então, uma das soluções para isso que eu tenho visto acontecer é que antes da formação da parceria societária, os sócios acordem sobre o preço do investimento, do principal investimento que vai ser desenvolvido. Isso normalmente é feito mediante a celebração de um pré-contrato de EPC, que é um contrato que tem a parte de engenharia, engineering, procurement e construction. Então, ele passa já, já contrata desde o desenvolvimento e detalhamento dos projetos de engenharia, a sua contratação e subcontratação de fornecedores, de equipamentos, materiais, insumos, etc., e o próprio processo de construção. Isso faz com que, o dia que os sócios concluem o negócio, eles já têm clareza de qual vai ser o valor do investimento. Essa questão do compartilhamento de controle, eu mencionei para vocês, gera uma discussão contábil, se alguém tiver interesse, a gente pode tratar disso em mais detalhes. Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo aqui está curto, infelizmente. E discussão sobre garantias. Esse aqui é um ponto importante para quem é do setor privado e está pensando em fazer parceria com a empresa estatal. Tem que ter clareza que a maior parte dos bancos, pelo menos os bancos públicos com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, entendem que as empresas estatais não podem dar garantias para essas espécies que elas não controlam, que são controladas pelo privado. Isso gera um problema, porque imagine você ter uma empresa, por exemplo, que é 70% controlada pelo privado e 30% pelo público, e o público fala, eu não posso dar garantia dos meus 30% no financiamento. E foi mencionado aqui pela Caixa que durante a fase de construção pede lá uma garantia corporativa. Então, isso gera uma discussão porque aí não aceita a garantia do público. Tem algumas formas de contornar isso, que também não dá para mencionar aqui, mas é um ponto de atenção. Parcerias contratuais, locação de ativos. O que é locação de ativos? É aquela parceria que tem menos transferência de risco, digamos assim, para o setor privado. Basicamente, o setor privado contrata, constrói e aluga a renda para o setor público operar. Então, os riscos da operação em si acabam ficando com o poder público. É um modelo que acaba sendo melhor aceito, por exemplo, onde há um corporativismo mais acirrado, porque não está se passando a gestão. Tem vários exemplos hoje de locação de ativos, Sanasa, Sabesp, Sanepar já fizeram, com a aprovação de tribunal de contas, isso é importante destacar, por exemplo, aqui em São Paulo, e eu sei que em alguns outros lugares tem tido um pouco mais de discussão, mas aqui já tem aprovação sobre isso. Por que isso é importante? Porque a locação de ativos não está tratada legalmente, não existe uma lei que fala deste contrato de locação de ativos, isso é uma construção doutrinária. Então, tem um pouco de discussão jurídica em torno deste assunto. Então, saber que existe uma aprovação no tribunal de contas, acho que é um dado importante. As PPPs que foram mencionadas aqui são dois contratos específicos, sendo que no setor de saneamento basicamente a gente está falando de concessões administrativas, foi mencionada o emissário de Salvador, o emissário submarino, foi a primeira PPP lá da Embasa, tem outras que foram mencionadas aqui, duas da Sabesp, tem a da Rio das Ostras que é um sistema de esgotamento sanitário, tem agora da Compesa da região metropolitana de Recife, e uma das grandes discussões nas PPPs é a operação fica com quem? A operação fica com a empresa estadual ou a operação passa a ser agora feita pela empresa privada? Tem algumas PPPs que estão segurando a operação com a empresa estadual, exemplo, está a Superba aqui em São Paulo e São Lourenço, a operação das estações continuam com a empresa pública. Em outros casos, a operação tem sido transferida, exemplo, a Compesa, por exemplo, transferiu a operação do sistema de esgotamento sanitário para a empresa que ganhou lá, que foi mencionada aqui, é um consórcio formado pela FOSE e pela Lidermac. Então, existe possibilidade de modelar isso daqui. Detalhe importante, há um risco quando a gente não passa a operação de se entender que não se está fazendo aqui propriamente um serviço, no caso de água, de fornecimento de água tratada, e aí tem uma implicação tributária, porque se é simplesmente só manutenção, a gente vai discutir se cabe incidência de ISS. Eu não sei se tem algum tributarista aqui, mas é um ponto de atenção para essas PPPs que não transferem operação, que ficam restritas à manutenção apenas. As concessões comuns, aí vocês já conhecem, como o tempo está esgotado, eu não vou poder me alongar nelas, mas chamar a atenção que, assim, existe, desde a locação de ativos, passando por uma PPP administrativa sem operação, chegando em uma PPP com operação à concessão comum, um nível maior de transferência de riscos e de transferência de serviços. Então, aí tem um leque de opções, o que o poder público quer fazer, ou a empresa estatal quer fazer. Existem também contratos de eficiência, que às vezes a gente não menciona muito, mas que são possíveis também de serem feitos com a iniciativa privada, e muitos deles muito bem sucedidos. Tem alguns exemplos aqui, chamar a atenção que o RDC expressamente regulamentou, ele tratou desse tipo de contrato, havia alguma discussão jurídica se ele podia ser feito ou não, hoje, pelo menos, no âmbito do RDC não existe mais. Por fim, eu vou passar aqui para essa questão dos recursos não onerosos. Como eu mencionei para vocês, existia até junho deste ano, primeiro, uma portaria 40, lá do Ministério das Cidades, ela foi substituída pela portaria 164, e depois essa portaria 164 foi alterada para uma portaria 280 de junho, e o que basicamente mudou? Até essa portaria 280, sempre que houvesse uma concessão para o setor privado, qualquer recurso do PAC não onerosos deixava de ser repassado para o município ou para a empresa estadual, e mais que isso, eventual recurso que houvesse sido repassado e que ainda não houvesse sido concluído uma etapa útil, ele precisava ser devolvido. Então, era um desincentivo muito grande para qualquer município ou empresa estatal fazer uma concessão com o setor privado, porque sabia que uma vez feita a concessão, em tese, não conseguia mais receber recursos não onerosos do PAC. Isso foi modificado, não existe mais, e na minha visão, tem uma visão muito positiva em relação a isso, embora eu sei que muitas entidades do setor acabaram sendo contra essa modificação do governo federal, mas isso foi muito importante para que os municípios ou as empresas estaduais não ficassem pressionadas a não fazer, por exemplo, uma PPP ou algo do tipo para deixar de receber recurso não oneroso. Qual é o meu ponto aqui? Que esse recurso não oneroso, ele possa eventualmente ser repassado, não para o município, por exemplo, contratar, via 8666, um sistema, executa o sistema e depois pega aquele sistema e entrega, por exemplo, para a empresa privada operar. Isso hoje já pode fazer. Mas que o recurso do PAC venha diretamente para o operador privado. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas como é que se ele vem diretamente, você está aumentando o lucro? Não acontece isso, porque do ponto de vista financeiro, basta reequilibrar a concessão se ela já está em andamento, e se a concessão ainda está sendo modelada, você já pressupõe isso no modelo. Então, não tem nenhuma locupletação ilícita, nenhum enriquecimento ilícito por parte do privado. Isso está sendo feito, por exemplo, em mobilidade urbana. Então, a gente olha muito para os outros setores e fala, porque está desenvolvido lá em mobilidade urbana, o governo federal já repassa recursos diretamente para o concessionário privado. Não é diretamente, ele transita por dentro do Estado ou por dentro do município. Mas, no âmbito de concessões, esse dinheiro acaba chegando lá no privado. Como é que ele pode chegar? Aqui é uma modificação de 280, vocês podem olhar com mais calma depois. Mas, como é que ele pode chegar lá, na PPP? Ou como aporte de recursos, e aí, o que chama a atenção, porque é uma das modificações da lei de PPP em 2012, foi mencionada naquela histórica de legislação, a lei 12.766. E aqui, com base na aporte de recursos, você pode pagar durante a fase de obra, que antes não podia na lei de PPP. Então, isso facilita vários empreendimentos que antes ficavam muito onerosos quando tinha que aguardar, às vezes, três, quatro, cinco anos para iniciar o pagamento. E as contraprestações públicas que já eram o pagamento, a forma tradicional de se pagar as PPPs. A minha sugestão é que a gente possa passar a pensar os recursos não onerosos do PAC, também para pagar a contraprestação pública e para pagar aporte de recursos. Porque daí, com esse dinheiro, nós vamos viabilizar PPPs e participação privada em muitos lugares em que hoje não é viável. A gente, o dinheiro privado, às vezes, não consegue construir um projeto viável dado um nível tarifário, e isso seria uma forma do governo federal apoiar esse tipo de projeto. Acho que é isso. Para não atrasar um pouco mais, eu agradeço a participação. Deixo aí os meus contatos para fazer as perguntas e poder responder por escrito. Obrigado. 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 Bem, nós ensinamos este painel agradecendo, então, os participantes e os convidando para que ocupem seus lugares aqui no auditório e daremos sequência, então, a participação deste encontro serão enviados por e-mail. Obrigado. Obrigado. E o próximo painel tem como tema central cobertura e qualidade dos serviços de saneamento básico. Apresentação do AquaRating, um sistema de classificação dos serviços de saneamento desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Associação Internacional de Água. Qualidade dos serviços e eficiência operacional, planejamento, gestão organizacional e sustentabilidade financeira do setor. Para coordenar este painel, convidamos o diretor de saneamento básico da Fiesp, Rui Botezi. E para integrar este painel, presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Dante Ragazzi Pauli. Convidamos também diretora de junta de pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Zélia Bianchini. E o especialista em saneamento do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento, Matias Krause. Com a palavra, o coordenador Rui Botezi. Alô? Boa tarde a todos. Para mim, é uma grande satisfação aqui coordenar este painel. Eu só peço, digamos assim, um pouquinho mais de esforço das pessoas aqui, que é o último painel do dia. Eu imagino que algumas pessoas estão querendo, talvez, encerrar. Mas eu gostaria de adiantar que nós temos excelentes apresentações aqui e peço que façam um esforço em permanecer. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de Matias Matias Krause, especialista em saneamento do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Para começar, porque já pediram algumas pessoas para que ele fosse o primeiro. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu gostaria de cumprimentar meus companheiros do painel, todos vocês. Meu nome é Matias Krause, como já foi dito, eu trabalho no BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que está baseado em Washington, mas tem escritórios em quase todos os países da região América Latina e Quaribe. O BID investe cada ano perto de 1,7 bilhões em água e esgoto na região. Então, vamos começar. Agora estou aqui para apresentar o sistema Aquareting, que é uma parceria nossa com a Associação Internacional da Água Baseada na Europa. Peço desculpas por qualquer erro nas transparências ou qualquer sotaque estranho. Sou alemão, morei em Niterói e trabalho em Washington, então, o meu português deve ser um pouco enrolado. Tudo bem. Ok. Vamos começar com definir o que é o Aquareting, porque é uma ideia nova, uma vantagem nova para o setor. É um sistema voluntário, é universal, que oferece uma qualificação do serviço de água e esgoto rigorosa, integral e baseada em informação fiável, fiável porque é auditada, otorgada por uma entidade independente. Então, vocês talvez se perguntem para que serve isso? Então, a gente pensa que tem vários benefícios contar com uma qualificação como pode ser o Aquareting. Primeiro, porque é uma oportunidade excelente para aprender e melhorar para concessionárias e empresas de água e esgoto. Segundo, porque é uma oportunidade para obter ou designar recursos financeiros e técnicos de acordo com o desempenho medido objetivamente e de acordo às necessidades da empresa especificamente. E terceiro, porque é uma oportunidade para ambos para monitorar o progresso no desempenho no decorrente dos anos. eu já mencionei que esse projeto do BID é uma parceria com a Associação Internacional da Água que traz a expertise técnica para o tema, uma rede global de especialistas e prestadores e vai ser a futura administradora do sistema Aquareting, a futura agência Aquareting. também estamos cooperando com o Banco Mundial que está seguindo a prova do sistema que atualmente só existe em espanhol e o Banco Asiático de Desenvolvimento que vai ajudar com implementar o sistema de piloto em inglês no ano que vem. Um pouco o cronograma o histórico desse projeto tem uma história longa não tão longa como a descontaminação do Rio Tietê mas tanto assim já começou no ano de 2009 já no 2010 a gente contava com um desenho conceitual do sistema e o mais importante é descartar que desde o ano passado existe uma versão piloto já completa que atualmente se está provando em três empresas de fala espanhola mas no Brasil conta com a participação da Sabesp atualmente também se está realizando um estudo do plano de negócio dessa futura agência Aquarating e a partir do ano que vem se vai implementar o sistema e vai ser completamente operativo com a versão melhorada com os resultados da prova. só voltando um pouquinho atrás para que estamos fazendo tudo isso mas já falamos muito sobre os benefícios dos serviços de água e esgoto então acho que não vou usar muito tempo para destacar que são essenciais para a saúde e a qualidade de vida dos lugares para atrair o comércio e a indústria e o turismo e para proteger o meio ambiente As empresas enfrentam muitos desafios para melhorar o serviço de água e esgoto temos a urbanização e a demanda crescente e com isso a necessidade de expandir os sistemas aqui se está falando da universalização no estado de São Paulo temos uma degradação dos copos de água que é ainda complicada com o tema do câmbio climático o setor pelo geral conta com uma escassez de profissionais e de formação adequada já foi falado bastante hoje também que é um setor que se caracteriza por pressões políticas em instituições frágeis e sobretudo também sobre uma escassez de informação fiável precisamente aqui não só aqui mas aqui onde o aquaretim pode contribuir bastante para melhorar as bases para melhorar a gestão das empresas e o planejamento como que faz isso com uma voltagem integrada o sistema aquaretim e agora vou entrar em mais detalhes abarca oito áreas de qualificação e dá uma radiografia bastante detalhada de todas as áreas relevantes de uma empresa de água e esgotos fazendo uma avaliação do desempenho que se pode medir em indicadores quantitativos mas também das práticas de gestão aplicadas ao definir esse marco de referência isso é importante porque estabelece uma referência internacional global do que é um bom desempenho no setor o que é muito útil e que não existe até o momento a qualificação a avaliação ajuda a identificar as áreas de melhoramento estimular a aprendizagem das empresas e como já disse tudo isso está baseado em informação fiável porque verificada por auditores acreditados quais são as oito áreas de avaliação do Accorating é primeiramente a qualidade do serviço o acesso ao serviço a eficiência na gestão empresarial a eficiência na operação das infraestruturas a eficiência na planificação e na educação das inversões o investimento desculpa a sostenibilidade financeira a sostenibilidade ambiental e a governança corporativa vocês veem que nós achamos que isso dá um quadro bastante completo de todas as áreas relevantes numa empresa de água e esgotos o Accorating oferece então um rating um número entre 0 e 100 desse desempenho primeiro no nível agregado que aqui está representado por um exemplo fictício de 95 pontos sobre 100 mas depois também desagregado por cada uma das áreas de avaliação isso dá uma visão muito rápida das áreas com potencial de melhoramento e evita uma mensagem simplista que poderia ser um número só como 95 mas por exemplo aqui no exemplo a gente percebe que se bem essa empresa é excelente em qualidade de serviço ela tem bastante problema ainda para melhorar o que é o acesso ao serviço fora disso e talvez isso seja o produto mais importante do sistema Accorating ele proporciona um relatório exaustivo com os detalhes dos 114 elementos de avaliação que compõem o sistema Accorating com isso ele dá orientações muito mais detalhadas para melhorar aqui o que é muito útil são os listados de boas práticas de gestão que compõem mais do 50% dos elementos de avaliação do sistema porque ao chequear digamos os listados das boas práticas que estou fazendo ou deixando de fazer isso já me indica uma direção dá uma sugerência onde que a empresa pode melhorar para melhorar a gestão com certeza esse documento é muito útil para os prestadores mas também para os proprietários os governos os reguladores etc para voltar os benefícios associados ao sistema acho que é muito interessante porque permite obter uma valoração objetiva de uma terceira parte sobre o próprio desempenho com isso estimular a aprendizagem para melhorar pode se tornar e o BIT está fazendo essa proposta como uma ferramenta estándar para preparar projetos de cooperação internacional o BIT a partir do ano que vem vai estimular o uso dessa ferramenta para preparar projetos no setor também permite como já disse designar recursos de assistência técnica financeira de acordo a necessidade ao desempenho real da empresa e estabelece uma linha base para monitorar o progresso tudo isso obviamente com o objetivo de contribuir a melhora sustentável do serviço de água e esgoto como que foi desenvolvido o sistema Aquarity gostaria de destacar que foi um processo muito participativo desde o início a gente convidou a representante de prestadores da região e da Europa para participar no desenho da ferramenta porque estamos convencidos que essa ferramenta tem que servir às empresas se essa ferramenta não ajuda ou não dá indicações úteis para as empresas não vai alcançar o seu objetivo também participaram diversos representantes de instituições multilaterais especialistas setorais internacionais etc apresentamos o sistema já em vários fóruns internacionais como por exemplo o fórum mundial de água em Marseja no ano 2012 ou o congresso mundial da associação internacional do água em Coreia também no ano passado nesse momento como já disse estamos fazendo a prova piloto desse sistema todo isso todo esse procedimento de consulta e de prova estamos fazendo para ter uma retroalimentação boa para melhorar o sistema para ter legitimidade porque estamos propondo um marco de referência como avaliar uma empresa de água esgotos então quanto mais as empresas os atores setoriais participam mais legitimidade vai ter o sistema no futuro e obviamente para ter um produto uma ferramenta com muita qualidade técnica já falei da prova essas são as empresas que estão participando na prova do piloto são empresas de vários países da região América Latina e do Caribe aqui no Brasil participam a Sabesp e também temos participantes da Europa para ser preciso na Espanha como que foi foram escolhidas essas empresas o objetivo principal foi ter uma diversidade em várias condições que condicionam digamos o serviço e por isso também poderiam distorcionar de alguma forma as qualificações que oferece essa ferramenta então a gente quis ter diversidade no marco legal e regulatório temos nove países representados que é uma boa diversidade Argentina Brasil Chile Colômbia Equador Espanha México República Dominicana e Uruguai temos o tamanho muito diverso facilmente reconhecer a Sabesp como empresa maior com 7,7 milhões de conexões de água a empresa menor da amostra tem 34 mil conexões que é uma empresa na Espanha tem nove empresas públicas quatro privadas e tem essas treze empresas reúnem uma grande diversidade de características técnicas como por exemplo a fonte de água bruta que em alguns casos é quase inteiramente superficial no caso de Buenos Aires é inteiramente superficial em outros casos vem de grande parte de desalação da água do mar como é uma empresa na Espanha e em outras é por exemplo subterrânea a fonte maior da água bruta qual é a proposta para institucionalizar esse sistema no futuro se criará uma agência aqua rating como eu já falei que terá as seguintes funções definir e atualizar o sistema de qualificação e também a guia de auditoria para auditar os dados ingressados aos sistemas pela própria empresa agora vou falar um pouquinho mais como que funciona na prática vai operar o sistema informático vai formar e acreditar os auditores para o sistema determinar e otorgar a qualificação e produzir relatórios agregados anônimos com os resultados das qualificações os atributos que deveria ter essa agência obviamente são competência técnica deve ser imparcial e independente não deve ter nenhum interesse no resultado de uma qualificação de uma empresa determinada não deve ter ânimo estamos propondo que não tenha ânimos de lucro mas que seja um sistema financeiramente autossuficiente para não criar outra uma entidade mais que precisa de subsídios continuados já seja do BID do Banco Mundial do Tesouro Público etc. como que funciona o sistema existe uma empresa de água que está interessada quer solicitar uma qualificação também pode ser o governo que estimula a sua empresa para pedir um aquarete porque está interessado na qualificação com isso isso vai ter um custo e já vão entender porque a auditoria dos dados que a própria empresa vai ingressar no sistema é a parte mais cara desse sistema de qualificação estabelece um contrato com a agência Aquarete e obtém acesso ao serviço a plataforma online Aquarete onde ela mesmo vai ingressar os dados quantitativos dos indicadores de desempenho e vai preencher os listados das boas práticas Tudo isso não se faz de hoje para amanhã mas requer uma preparação se recomenda formar um comitê na própria empresa para consolidar os dados e proporcionar os dados ao sistema isso deve tomar um tempo de entre quatro semanas e até dois meses para complementar todas as informações necessárias a agência Aquarete recebe os dados faz um cheque de consistência e aqui eu esqueci uma parte estamos pressupondo que já existem empresas auditoras acreditadas pela agência ela passa os dados para a empresa auditora os dados são auditados tanto em gabinete digamos porque as empresas para respaldar a informação eles devem proporcionar documentação eu posso dizer que eu tenho pedra de água de 10% mas eu preciso respaldar essa informação com a documentação correspondente mas ou seja os auditores vão auditar o que já está no sistema online pode ser auditar em gabinete mas também vai ter uma visita em situ na empresa de verificação da documentação com tudo isso a agência aquareta recebe os dados auditados e otorga os produtos aquareta que eu já falei anteriormente que é a qualificação e o relatório exaustivo nós estamos propondo que essa qualificação seja renovável cada dois anos para dar continuidade a esse processo de qualidade nas empresas agora vocês podem imaginar que para introduzir um sistema como esse no mercado se precisa muito apoio tem com certeza vários atores estratégicos a nível internacional mas também por cada país que quer adotar esse sistema que tem que apoiar essa introdução aí estão as associações dos prestadores os governos e reguladores e também as instituições financeiras multilaterais como o BIT o Banco Mundial e outros e as agências de desenvolvimento que podem e o BIT fará de apoiar essa introdução ao mercado como pode-se impulsionar a introdução ao mercado primeiro através de políticas ligando por exemplo o acesso a fundos de investimento ou de cooperação técnica para formação melhoria etc ao fato de ter um aquaritim então essa é uma primeira linha de ação para impulsionar um tal sistema o outro é subsidiar o custo de aquaritim para empresas de água que não tem nesse momento essa condição para pagar essa quota que pode estar no patamar pelo menos de 20 mil dólares a gente está calculando isso são dados muito iniciais porque como eu mencionei o plano de negócios ainda não está terminado para final do ano a gente já vai ter esses dados precisos que vão depender do tamanho da empresa se é descentralizada concentrada etc para finalizar só repassar novamente o cronograma que tem para frente então esse ano ainda a gente vai concluir o estudo do plano de negócio da agência para inícios do ano e que vem vai estar concluída a prova que eu já mencionei já fizemos alguns pré-lançamentos do aquaritim primeiro em Medellín na conferência internacional de benchmarking que teve em abril na Latino São em Panamá em maio estive no agosto em Fortaleza apresentando o sistema no congresso da BAR e olhando para o futuro vamos estar na na conferência internacional de Paris Efficient no congresso de desenvolvimento do setor em Nairobi e Quênia e também em novembro em Amsterdã na Semana Internacional da Água E só o mais importante para lembrar a partir do ano que vem esse sistema se torna uma realidade e estamos calculando que para segundo semestre do ano que vem já o sistema melhorado final está completamente operativo e estamos trabalhando na tradução do sistema ao inglês e se tiver interesse aqui no Brasil com certeza também vamos ser capazes de traduzi-lo ao português muito obrigado pela atenção fico à disposição Matias muito obrigado que é o especialista em saneamento do BID Matias parabéns pelo português fazer uma apresentação em português como é que se fala obrigado em alemão danke danke muito obrigado agora vamos para a apresentação da doutora Zéle Bianchini diretora adjunta do IBGE que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística boa tarde a todos antes de mais nada quero agradecer o convite feito pela Fiesp para participar de um evento tão relevante representando aqui a presidente do IBGE doutora Osmara Bivar que por já ter assumido outros compromissos nessa data não pôde comparecer em função do convite feito a ela bem a minha apresentação ela vai abordar um pouco assim as fontes de informações ligadas à questão do saneamento básico em termos de cobertura do saneamento segundo então o censo demográfico a pesquisa nacional por amostra de domicílios e a pesquisa nacional de saneamento básico são três fontes de informações que são coletadas pelo IBGE vou fazer assim uma muito breve exposição dado o adiantado da hora e o tempo previsto aqui mas nós ficamos à disposição para outros esclarecimentos bem já mencionei as três pesquisas quando nós vamos referir aqui basicamente aos dados do censo demográfico de 2010 que é uma riqueza de informações que nós temos disponíveis e que nos permite olhar e ver um retrato do país no nível geográfico mais detalhado seja para os municípios para todos os municípios em termos de situação urbana ou rural em termos inclusive de níveis bem mais detalhados do município que são os setores censitários que são áreas de cerca de 300 domicílios na área urbana e de 200 500, 200 domicílios na área rural então em primeiro lugar quando em termos de saneamento básico nós temos no censo demográfico dois questionários aplicados mas esse tema do saneamento básico ele é investigado censitariamente em todos os domicílios brasileiros nós levantamos informações sobre as seguintes características dos domicílios em termos de abastecimento de água do esgotamento sanitário destino do lixo e em termos de banheiros de uso exclusivo então essa e também essas mesmas informações foram levantadas no censo 2000 que nos permite também fazer aí conhecer a evolução dos indicadores do saneamento e sua distribuição em termos de todo o território em termos de abastecimento de água nós investigamos a forma de abastecimento da água utilizada em termos do domicílio como que ela é utilizada no domicílio em termos da rede geral rede geral de distribuição se é poço ou nascente se a água de chuva é armazenada em cisterna ou outra forma em termos de carrapipa rios açudes lagos ou igarapés e outra forma de investigação este mapa reproduz aí eu sei que a escala deve estar eu até trouxe uma colinha aqui para mim para eu poder enxergar a escala para falar um pouquinho ele ele retrata aí então o percentual de domicílios com abastecimento de água em rede geral no país onde a gente vê uma distribuição em termos dos municípios como é que é esse comportamento em termos dos municípios essa legenda vermelha que a gente verifica aqui mais aqui na região norte cadê a pontaria na região norte alguns pontos vermelhos vários aqui no Piauí na região nordeste isso significa que até 45% é o percentual de domicílios com abastecimento de água por rede geral depois os outros tons aí vão de 45 a 75 75 a 90 e o azul mais forte é de 90 a 100% bom a gente não é novidade nenhuma desigualdade que a gente tem em termos do nosso território em termos de desigualdade em termos do próprio indicador e da desigualdade na distribuição pelo território essas bolinhas elas também representam os municípios em termos de população ou seja nós temos assim 174 municípios que tem menos de 45% dos domicílios com abastecimento de água um outro mapa não antes passando então para o outro item que é de esgotamento sanitário se o esgoto do banheiro sanitário é lançado ou jogado em rede geral em vala em rio lago ou mar ou se em fossa séptica ou fossa rudimentar ou em algum outro meio para esse tipo de investigação este é um outro mapa que a gente verifica aí em termos de esgotamento sanitário por rede geral só nos a gente separa os urbanos porque a soma do urbano com o rural é completa quer dizer nós temos outro mapa que é só para o rural mas a título de exemplo aqui só na área rural essa cor mais laranjinha mas ela são aqueles domicílios atendidos por rede geral de esgotamento sanitário de até 15% nesta situação nós temos 2.469 municípios quase a metade dos municípios brasileiros nessa situação em termos de domicílios com esse percentual de até 15% e depois temos outros outras classes de 15 a 35% com 549 municípios de 35 a 60% 562 municípios e 60 a 85 800 municípios e de 85 a 100% 1.179 municípios mais uma vez a gente vê toda a distribuição aí pelo território de forma bastante desigual em termos da forma de investigação do lixo como é coletado em termos da coleta do lixo se ele é coletado diretamente pelo serviço de limpeza se é colocado em caçamba de serviço de limpeza sendo que nesses dois itens a soma desses dois itens é o que a gente considera como o coletado o queimado na propriedade se é enterrado na propriedade jogado em terreno baldio ou logradouro ou se é jogado em rio, lago ou mar ou outro destino e no caso a gente investiga a forma que ali no domicílio se considera essa informação como a mais frequente a gente não coloca a múltipla escolha é só um dos quesitos que deve ser relacionado e aí mais uma vez esse mapa onde a gente está trabalhando aqui só com os domicílios em situação urbana atendidos por coleta de lixo onde nós consideramos aqui tanto coletado diretamente pelo serviço de limpeza como aquele coletado em caçamba e esse amarelinho mais claro mais uma vez lá bastante bem mais presente lá no nordeste o amarelinho mais claro a gente vai de zero a um percentual de zero a 40% no caso temos 46 municípios nessa situação mais mais dramática e de 40 a 60% 94 municípios de 60 a 80% dos domicílios atendidos por essa coleta de lixo aqui também estamos só nos referindo ao urbano temos 1.281 municípios entre 80 e 95 e 3.905 municípios com atendimento entre 95 e 100% agora só para ilustrar uma situação rural um mapa da situação rural nós temos em termos domicílio em situação rural cujo lixo é jogado em terreno baldio ou logradouro até 5% temos 3.440 municípios um percentual de 3.000 em 3.440 municípios ou seja até 5% com percentual cujo lixo é jogado em terreno baldio ou logradouro este 5% você vê claramente que é mais na região sul no entanto nós temos 45 a 97% em 67 municípios onde ele é jogado em terreno baldio ou logradouro bom isso para ilustrar de uma maneira muito breve informações que o censo permite acabamos de ver já o quanto já informações do próprio censo aqui mas para ilustrar em termos desses cartogramas mas vou falar muito brevemente também sobre a PNAD que a PNAD é a pesquisa nacional para a mostra dos domicílios que nos permite a cada ano ter um retrato da situação a cada ano sempre mas só que em um nível mais agregado no nível dos estados da unidade da federação e para as regiões metropolitanas neste caso nós não temos o detalhamento por município é uma pesquisa sociodemográfica que investiga uma série de informações sobre as condições de vida ligadas ao mercado de trabalho e várias outras características para os estudos e planejamento do país em 2012 nós visitamos 147 mil domicílios os últimos resultados da PNAD foram divulgados agora em setembro que foi referente a PNAD em 2012 neste momento estamos em planejamento da coleta da PNAD em 2013 então é uma pesquisa que ela é realizada anualmente pelo IBGE aqui então nós pegamos assim uma série bem maior para cada um desses indicadores olhando então a distribuição dos domicílios particulares permanente por forma de abastecimento de água desde lá de 1992 até 2012 aqui a gente está usando uma série harmonizada porque a PNAD até 2003 ela não investigava a área rural da região norte de alguns estados da região norte como Rondônia Acre Amazônia Soraima Pará e Amapá então para a gente poder olhar uma série harmonizada nós estamos aqui nós nós retiramos de 2004 para frente para ficar com as mesmas situação e se olharmos aqui em termos desse indicador em 20 anos a gente avançou 12.8 pontos percentuais e em termos absolutos esse número comparando de 2001 até 2012 porque quando eu olho em termos absolutos é importante eu estar trabalhando com a mesma com a população já com a mesma projeção de população que a PNAD não foi reponderada para a década de 90 então eu preciso mencionar em termos absolutos comparando a série de 2001 a 2012 15,4 milhões de domicílios passaram a ser cobertos pela rede geral de abastecimento de água de 2001 a 2012 em termos absolutos e em termos relativos 12.8 pontos percentuais no que diz respeito ao ao percentual de domicílios atendido por rede coletora ou ou com fossa séptica aqui nós estamos somando essas duas informações de 92 a 2012 com essa série mesmo a série harmonizada também a gente tem um retrato aqui de que 17,3 milhões dos domicílios passaram a ter esgotamento sanitário de rede coletora ou fossa séptica de 2001 a 2012 é sempre há sempre um crescimento mas bem gradativo destaca-se em 2012 11,8 milhões tinham outra forma de esgotamento sanitário e um milhão e meio não tinham qualquer tipo de esgotamento sanitário ou seja não tinham banheiro ou sanitário em um milhão e quinhentos mil domicílios outro indicador se refere ao percentual de domicílios particulares permanentes atendidos por coleta do lixo verificando essa série temos também a série desde lá de 92 e comparando 2001 a 2012 temos em termos absolutos 16,6 milhões de domicílios que passaram a ter o lixo coletado de 2001 a 2012 essa diferença que às vezes ocorre lá mas caiu não necessariamente reduziu esse percentual em 2012 como nós estamos falando de uma pesquisa por amostra tem uma uma margem de erro amostral associado que pode não ter significância a diferença de um ano para o outro podemos dizer que está no mesmo patamar agora aqui olhando assim a PNAD completa do Brasil todo incluindo as duas últimas fui eu não foi eu tenho apertado algum botão errado olhando agora em termos dos resultados da PNAD divulgada agora no final de setembro mas considerando não a série harmonizada mas o país como um todo de 2011 e 2012 os dados da rede geral de abastecimento de água da rede coletora de esgoto lixo coletado iluminação elétrica só vale observar que esse dado aí da rede de esgoto coletora de esgoto nós juntamos aqui a coletora de esgoto e fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto para verificar esse gráfico aí da da rede coletora bom agora muito rapidamente nos últimos minutos uma outra pesquisa que é a pesquisa nacional de saneamento básico as duas primeiras são pesquisas o censo como a PNAD são investigadas através dos domicílios com entrevista às pessoas em termos de qual a percepção do que elas que tipo de serviço que elas que elas informam que tem agora é do ponto de vista de que serviço é ofertado pelas prefeituras pelos órgãos públicos pelas entidades privadas então essa é uma pesquisa feita já nesses estabelecimentos ouvindo então tendo como informante a prefeitura os órgãos públicos as entidades privadas que atuam na prestação dos serviços de saneamento à população são as companhias estaduais ou municipais de saneamento básico as autarquias fundações consórcio público e empresas privadas de saneamento então a gente tem aí uma oportunidade de olhar sobre a oferta e a qualidade dos serviços prestados além das análises das condições ambientais e as implicações aí diretas na saúde e na qualidade de vida da população as últimas edições essa pesquisa não tem periodicidade regular as últimas foram realizadas em 2000 e 2008 então se a gente olhar em termos de 2000 para 2008 em termos dessas principais variáveis levantadas em termos de água esgoto manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais a gente observa um aumento no percentual dos municípios atendidos em todos esses serviços de saneamento básico mas como já estão falados aqui a questão do esgoto que a gente ainda continua com um percentual bastante já estamos quase chegando na universalidade da água do manejo de resíduos sólidos mas em termos de esgoto ainda estamos na faixa lá dos 50 55% e da mesma forma o manejo de águas pluviais quer dizer teve realmente um crescimento grande aí de 2000 para 2008 além disso quer dizer o diferencial quando se olha a PNSB através das regiões o percentual de municípios com algum serviço destaca-se aí o percentual sempre associado ao sudeste e você vê as diferenças regionais aí caracterizadas a maior parte em termos de abastecimento de água a maior parte dos municípios 87,2% distribui água totalmente tratada em 2008 no entanto 6,2% desses municípios a água era parcialmente tratada em 6,6% não havia nenhum tratamento de água em termos de esgotamento sanitário 44% dos municípios ainda não possuíam serviços de esgotamento e entre os municípios que possuíam coleta do esgoto em 2008 80% estava ampliando ou melhorando o serviço em termos de manejo de resíduos sólidos segundo a PNSB os vazadores os lixões constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios e a coleta seletiva era realizada em 994 municípios do país concentrados principalmente na região sul e sudeste em termos de manejo das águas pluviais 2.274 municípios declararam ter problemas de inundações alagamentos na área urbana nos últimos cinco anos lá de 2008 para trás a pergunta referia aos últimos cinco anos 61% informava haver ocupação urbana em áreas inundáveis naturalmente por cursos d'água e 48% informava a existência de áreas urbanas irregulares em baixos naturalmente inundáveis bem esse é um muito breve brevíssimo panorama das principais das informações coletadas sobre esse tema de tamanha relevância a gente está à disposição nossas informações estão todas disponibilizadas temos os microdados as informações além das publicações as tabelas disponíveis no site do IBGE estamos à disposição para mais esclarecimentos obrigada doutora Zélia Bianchini muito obrigado pela apresentação agora vamos passar a última apresentação que é do Dante Ragazzi Pauli da ABS presidente da ABS muito obrigado obrigado pelo convite da Fiesp somos parceiros aqui nesse evento é sempre bom discutir o saneamento e principalmente apontar saídas a gente sabe que a situação é crítica acho que isso foi amplamente discutido e nós procuramos com os parceiros encontrar saídas para esse quadro ruim cumprimento meus amigos aqui do painel e as senhoras e senhores vamos ver o que sobrou porque certamente muito eu acho interessante a apresentação da doutora Zélia porque nós temos basicamente quatro fontes de informação três do IBGE de fato que eu acho que você você explicou muito bem e temos também aquela que vem do SNIS que também é por autodeclaração e isto muitas vezes gera uma salada de indicadores e a gente sempre critica um elogia o outro principalmente quando é bom ou quando é ruim dependendo do caso mas vamos lá bom a ABS é uma é uma associação que junta os profissionais do saneamento ela existe há 47 anos tem aqui como seu propósito de existência sua missão aí colocadas a visão o que a gente quer que a sociedade espere da gente o que a gente quer ser no futuro para a nossa sociedade e sempre envolvida na melhoria das condições de vida da população sempre participando dos grandes programas de saneamento do Brasil participando das leis que foram geradas recentemente isso é bom que se frise nossas leis são novas portanto não há milagre então a ABS está aí e forte até hoje a ABS ela foi a originária de todas as associações e naturalmente com o desenvolvimento do setor foram surgindo as associações que representam os operadores estaduais municipais os privados etc os projetistas e assim por diante o que é bonito na ABS é que ela congrega a todos então na nossa associação tem o professor o estudante o privado o público municipalista estadualista privado e isso aumenta o nosso desafio também na busca de soluções bom isso deve ter sido falado mas uma pesquisa que foi uma apresentação inclusive no fórum do Estadão de 13 de novembro mostra o que em termos de competitividade o saneamento no nosso país ele fica atrás do setor de portos ele portanto é um setor de infraestrutura que está na rabeira desculpem o termo mas inclusive agora os portos tem uma legislação toda uma uma discussão muito forte que ocorreu e eu torço para que a gente não segure a lanterninha aí dessa né dessa cadeia aí de infraestrutura ok e qualquer estudo que a gente pegue de investimento de infraestrutura no país o saneamento em muitos deles nem sequer aparece dado o volume pífio que é investido no Brasil por exemplo em relação ao PIB né do nosso país mas as coisas eu acho que tendem a melhorar desculpe aí a eu fico não fica claro para a leitura mas isso é uma pesquisa feita pela Price Waterhouse e ela fez uma pesquisa dizendo quais deveriam ser as prioridades do setor privado e as prioridades do governo segundo vários empresários e é interessante observar aqui que pelo menos a água e o meio ambiente já aparecem na lista de prioridades que estão evidentemente as questões econômicas sustentabilidade mas aparece aqui a proteção da biodiversidade a mudança climática então eu achei muito legal isso aí porque a gente também a gente tem que ver que há coisas positivas que começam a acontecer o déficit já foi certamente aqui amplamente discutido a gente faz uma comparação do que nós temos no mundo um bilhão sem aeros seguro a questão do esgotamento é evidentemente pior também nos países que principalmente subdesenvolvidos o número ainda impressionantemente alto de crianças morrem anualmente por falta de saneamento e nós grande parte do planeta não vai atingir os objetivos do milênio agora em 2015 a gente faz o paralelo com o Brasil e aqui eu trago alguns dados do SNIS então para complementar aí os dados da doutora Zilda Zélia desculpa doutora Zélia então está aí quer dizer 20% sem água encanada 50% arredondando com coleta 30% 37 tratam os esgotos gerados 13 milhões de pessoas sem instalações sanitárias e ainda um alto número um alto percentual de internações hospitalares por falta de saneamento muito bem e aqui o número de mortes em 2009 um dado aí do Instituto Trata Brasil por doenças tipicamente de veiculação hídrica como as infecções gastrointestinais são números muito ruins para o nosso país e esses indicadores só não são piores acho que a doutora Zélia mostrou claramente porque quando a gente pega a região sudeste as regiões altamente urbanizadas e povoadas nós temos indicadores muito melhores porque claramente mostrado é a situação fora de São Paulo Minas Gerais uma parte de alguns outros estados a situação realmente é muito comparável esse quadro da esquerda para o nosso desgosto mas vamos lá um dado interessante eu não tenho a pretensão de que os senhores leiam mas isso é uma tabela extraída do plano nacional de saneamento básico o plan sabe um documento feito ele vem ele vem como consequência da lei de saneamento o que eu queria mostrar para os senhores é naquela última então ele faz tudo aqui o que ele chama de atendimento adequado eu acho interessante isso porque ele considera o atendimento adequado aquele que não sofre intermitência no abastecimento como o meu tema que é falar de cobertura e qualidade eis aí um tema de qualidade eu acho que é muito ousado o governo mostrar esse índice ou seja o plano nacional ele toca na questão da intermitência do abastecimento não adianta a gente ter a rede de água se não tem água muito bem no esgotamento sanitário ele também ele adota aqui esses índices que a gente viu mais ou menos aí 50% com atendimento que ele chama de adequado e se nós lermos aqui com cuidado tem uma das pesquisas não sei se é o PNSB que adota até como adequado o lançamento em galeria de águas pluviais então a gente precisa tomar cuidado com esses números porque lá na frente qual é a conclusão qual é o déficit de saneamento nós temos aqui então 33% com atendimento precário em água 44% com atendimento em esgotamento mais precário e o manejo de resíduos sólidos portanto qual é o déficit mesmo sem atendimento 4,5% sem água 9% de esgotamento sanitário e 13% em manejo de resíduos sólidos então vejam como é importante isso é a base de estudo para os investimentos dos famosos 518 bilhões que o governo federal propõe para a universalização então eu de forma nenhuma sou contra a fossa muito pelo contrário mas a fossa a própria doutora Zélia mostrou no desenho que a fossa ela gera um efluente e a fossa ela não pode simplesmente sair daquela caixa que ela é e ir para a sarjeta então é muito a gente precisa tomar cuidado quer dizer quando se mostra que levando em conta esses aspectos positivos de qualidade por exemplo o que não vai para tratamento no esgoto é considerado precário mas esse índice final aqui ele realmente chama atenção porque se a gente não lê com cuidado a tabela você fala então puxa vida só 9% com déficit de sem atendimento em esgotamento sanitário mas vamos lá então essa é uma primeira coisa para que eu chamo atenção aliás quem ainda não fez vale a pena ler o plano nacional de saneamento que bem ou mal é o documento que entrará em vigor a gente espera logo já faz tempo que ele está para ser aprovado bom aqui também vocês já sabem isso para mim é o começo do imbróglio do saneamento no Brasil nós temos 26 empresas estaduais que atendem grande parte da nossa população temos as empresas de autarquias municipais as empresas privadas e os consórcios e parcerias isso isso gera uma confusão porque são embora a população grande parte seja atendida pelas estaduais há uma enormidade de autarquias de departamentos de empresas municipais e aqui eu já chamo atenção também que a gente não quer fazer juízo eu acho que todas as boas estaduais tem que ser elogiadas e tem que servir de referência assim como há também boas autarquias há boas empresas privadas e interessantes consórcios como também há péssimos exemplos aqui aqui o privado também com péssimos exemplos e consórcios que também não deram certo então eu acho que a gente não pode simplesmente defender um ou outro modelo acho que já foi muito explorado aqui pelo menos a parte que eu assisti que eu acho que todos aqui tem espaço bastante espaço para fazer o saneamento andar a gente só não pode começar sem critério nenhum falar que um é ruim e outro é bom que o público é ruim ou o privado é ruim então a gente precisa tomar cuidado e na verdade a gente tem uma grande diversidade aí de opções de gerir o saneamento bom essa aqui esses são os princípios da nossa lei a universalização evidentemente encabeçando dessa lista a equidade todos aí tendo acesso a água aos serviços de saneamento a integralidade muito legal a lei levar em conta também manejo de resíduos e a questão da drenagem a intersetorialidade eu vou comentar isso um pouco depois porque a lei ela diz pelo menos que a gente deve ter o saneamento ligado às demais políticas públicas evidentemente a sustentabilidade a participação em controle social e também a gente não vai ter avanços que a gente deseja sem avanços nas nossas tecnologias alguns desafios a própria universalização acho que todos aqui entendem que é um grande desafio para nós e por que a primeira coisa gente até o fim deste ano aqui os senhores sabem que todos os municípios do nosso país 5.565 por aí eles têm que entregar seu plano municipal de saneamento esses números agora divergem uns falam que é 20% que já fez 30% ou seja nós estamos em metade de outubro e esse aqui gente na opinião da ABS que a gente tem discutido muito esse é o elemento mais legítimo que um prefeito tem que ter na mão se ele quer levar a sério o saneamento o prefeito é o titular do saneamento excluindo aí as regiões metropolitanas agora com a decisão do compartilhamento com o Estado esse é o instrumento mais legítimo ele faz o diagnóstico ele planeja ele mostra o que deve ser feito quanto deve se gastar para universalização e no entanto quase ninguém fez e agora também fazendo a pressa será que vale a pena por outro lado quem não entregar diz a lei que ficará sem acesso a recursos do governo federal será esse o melhor caminho eu volto a dizer o imediatismo brasileiro ele leva a essa situação a gente acaba criando leis que a gente sabe que não vai cumprir por outro lado acho também que há uma certa acomodação de muitos prefeitos muitos governadores e de parte do governo federal e deixa a bola rolar a gente está chegando numa situação insustentável então a gente vai conseguir universalizar mesmo em 20 anos se nem plano municipal nós temos esse é um desafio já foi mostrado aqui também o montante de investimentos que nós fizemos aqui a gente está falando de 15, 16 anos de 95 a 2001 isso eu peguei do SNIS nós falamos de 120 bilhões que vai dar talvez os 7 8 bi esse número tem aumentado ultimamente nos últimos anos mas é o seguinte quer dizer se a gente quer o PlanSabe fala aqui a gente está falando de água e esgoto o plano fala que para água e esgoto a gente fala em 350 bilhões são os números aqui que mais ou menos nossos colegas falaram que a gente tem que se a gente está investindo 8 você vai ter que quase triplicar isso aí e outra coisa importante veja a origem dos recursos próprio veja metade vem de recurso próprio de empresas estaduais saudáveis de alguns privados etc os recursos onerosos de financiamentos e o não oneroso numa parcela que não chega a 10% nesse período então uma coisa que a política o plano tem que deixar claro como é que a gente vai ter esse montante de recursos previstos para universalização muito bem este investimento feito aí nos últimos anos feitos basicamente na região sudeste porque nós vimos que grande parte é recurso próprio e de financiamento quem é que tem capacidade de gerir recursos e de pegar financiamento são São Paulo Minas Gerais os que a gente conhece está aqui e ao passo que o norte onde foi mostrado aqui pela doutora Azélia que a gente tem as maiores carências nordeste olha o sul também o sul tem uma situação de coleta de esgoto muito drástica e o centro-oeste então isso aqui por isso que eu falo a gente olha muito os números gerais está tudo no sudeste e a gente tem que universalizar o país ok muito bem aqui a necessidade de investimentos então aqui estão os 518 bilhões a que eu me referi esse é um dado uma proposta recém atualizada do governo federal que dizem agora está na casa civil para ser aprovado uma coisa interessante o governo federal exige o plano municipal mas o plano nacional não está aprovado só para a gente refletir depois certo? aí uns falam é mas a coisa já está rodando está rodando não o plano nacional tem que ser aprovado eu volto a falar ele bem ou mal é um direcionador e é o documento que nós teremos no país ele tem que ser aprovado isso nós temos que cobrar muito bem a implementação da política é outro desafio o plan sabe como eu falei ele tem uma coisa muito interessante porque ele tem coisas boas também aliás várias coisas boas uma delas é essa aqui é o saneamento estruturante e aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte pessoal o que é o saneamento ele tem recursos razoáveis consideráveis para apoio ações estruturantes de apoio à gestão fazer o plano como é que o município vai escolher a política que ele vai adotar como é que ele vai fazer se ele vai conceder o serviço para o público ou para o privado é tudo isso aqui depois ele faz ação de apoio a prestação de serviço ele faz o desenvolvimento institucional são ações de base percebam a gente fala muito que tem que ter parceria tem mesmo mas você tem que ter a base a base para tomar conta disso gente e esse essa parte do plano dos programas estruturantes ela se presta a isso capacitação e assistência técnica e a questão de ciência e tecnologia então isso na nossa opinião é muito bem-vindo e deve ser muito trabalhado a ABE está tentando fazer parcerias com o governo federal para alavancar essas ações a gestão que é evidentemente um claro problema que nós temos a questão da pesquisa e tecnologia aqui foi mostrado também aqui só está de outra forma as companhias estaduais tem um papel importante porque elas tem a questão da escala muitas delas operam no vermelho o gráfico já foi mostrado de uma outra forma com déficit muito considerável um bilhão por ano entre as 14 das 26 que existem perdas não é possível isso você ter nós termos estados na federação com perda de 80% isso é realmente inadmissível e a gente está falando de gestão perdas acho que é o grande indicador de eficiência no nosso setor isso aqui aí o Matias Matias está aqui eu já faço para você a proposta da ABS ser parceira na questão da gestão a gente tem um programa muito bacana que é de melhorar a gestão das empresas ele é baseado na Fundação Nacional da Qualidade fica o convite para você conhecer se é que você não conhece e a ABS então ela se coloca à disposição para ser parceira do BID nessa empreitada ok isso aqui traz resultados muito bons gente tem empresa pequena empresa pública privada que participa ainda é uma quantidade pequena e traz ganhos muito interessantes e a ABS tem um programa uma Câmara Temática que cuida só disso é o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento e isso eu falo porque eu já apliquei isso aí na unidade que eu trabalhei políticas públicas aqui eu só queria dizer o seguinte gente isso aqui não pode acontecer você quer fazer política de saneamento política de resíduos uma dissociada da outra e eu dou um exemplo que é mais gritante ainda nós temos por exemplo o programa Minha Casa Minha Vida fantástico importante só que quer se fazer tudo num curtíssimo intervalo de tempo isso ocorre aqui em São Paulo também aí temos que achar um terreno ah faz ali faz ali na zona tal não tem água não tem esgoto ah o operador resolve como é que o operador resolve então gente ou integra porque senão você vai assentar populações lá que não vão ter da mesma forma infraestrutura então vamos trabalhar para valer para que a gente de verdade integre essas políticas que na verdade todas tem a ver com o planejamento dos nossos recursos hídricos muito bem a nossa ideia então que se faça a gestão integrada de tudo isso está aqui o caso da habitação incentivar a participação em controle social isso é um desafio que tem a lei como é que a gente implementa isso para valer acho que vamos estamos dando os primeiros passos outra coisa que a lei traz e traz confusão embora seja absolutamente fundamental é a regulação mas também como num passe de mágica parece que a gente vai acertar toda a gestão de ativo das empresas já vou acabar toda a revisão tarifária como se tudo fosse simples as empresas estivessem prontas não estou dizendo que as empresas que os operadores não tem problemas e tem também mas o que tem que haver aí gente para o bem olha aqui a prestação de serviços adequada isso aqui atende quem tudo isso é o cliente é a sociedade isso tem que ser equilibrado então as agências quando há as experiências algumas que a gente vê não são das melhores por culpa tanto da agência como muitas vezes também por causa do prestador enfim a sociedade ainda não viu claramente as vantagens disso e eu reforço que é fundamental o setor regulado e outra coisa como é que nós vamos a gente começa a ver uma série de movimentos de criação de agências municipais pessoal como é que a gente vai imaginar que cada município cria uma agência municipal aí uma outra questão que os advogados podem me ajudar eu tenho uma autarquia ou um departamento eu crio uma agência que vai regular o que ele vai se autorregular como é que funciona ele não tem um contrato como é que se cria o contrato então calma talvez a gente demore um pouco mais para chegar na universalização mas que se faça ela com qualidade de forma como se diz hoje em dia sustentável porque senão você faz um monte de obra que no fim vai ter que refazer lá na frente a desoneração fiscal isso aqui é uma é uma coisa extremamente polêmica também eu trago alguns números vejam a incidência numa empresa de quase 30% de impostos aqui já numa autarquia varia de 9 a 14 e aí eu acho que o Fernando já não está mais aí mas a nossa posição é a seguinte é que se pegue este valor que representa em torno aqui num período de 5 anos é uma média de 2 bilhões por ano sem atualizar valores aí mas a gente defende que isso seja aplicado em grande parte no desenvolvimento institucional do setor seja para o público para o privado para o municipal como forma de fato alavancar o setor então é o que a gente vem defendendo aí bom eu não vou entrar nisso porque afinal de contas você onera a água que é a coisa mais elementar que a gente precisa a participação da iniciativa privada eu gosto desse slide porque ele também vem da Price o Waterhouse e ele fala aqui qual é o papel do governo e o papel do setor privado então a gente olhando aqui isso aqui é interessante que os objetivos os meios e o público eles trocam de lugar mas no fundo eles estão presentes dos dois lados então qual é o problema que o objetivo do privado seja o lucro lógico aliás o setor público também não pode ele também tem que ter lucro no seu serviço só que para isso ele junta impostos e taxas esse aqui tem o lucro no negócio e no serviço então cada um tem o seu papel aí e aí eu volto a mostrar de novo como as empresas estaduais tem um papel importante nisso além da escala ela tem muitas delas ela tem participação pública que tem esse papel claro que tem como público cidadãos e clientes e ao mesmo tempo acionistas e clientes então eu acho isso aqui muito legal eu acho que a gente tem que aproveitar volto a dizer os bons exemplos de todos os gestores do saneamento mas aqui eu achei interessante esse slide que é de um livro que faltou a fonte da Price Waterhouse que mostra a importância das entidades estaduais outra coisa que a gente vem debatendo que faz parte das mudanças do saneamento as mudanças climáticas áreas inundadas onde antes não havia onde havia piora e por outro lado no nosso semiárido isso aqui é um recorte do estado de São Paulo de março de que em 2012 a gente teve o mês mais seco dos últimos 83 anos e segundo o artigo do Estadão do Washington Novaes ele cita vários cientistas que mostram que isso tem a ver com as mudanças climáticas outras coisas já debatidas aqui pessoal formas de contratação o imediatismo também aí de repente você quer o RDC e não é anteprojeto anteprojeto espera um pouco tá bom acho que até para algum tipo de serviço você pode pensar nisso agora não generalizar você dá um peso muito maior numa nota comercial do que técnica dependendo do serviço da obra que você vai contratar gente calma calma a gente tem que agilizar nós temos que rever 8666 o RDC é uma boa ferramenta mas não é a solução para tudo a formação de quadros o setor realmente ele passou por um por um vale aí de investimento investimentos muito baixos não é à toa que ele não tem quadros adequados em quantidade e qualidade a gente tem que trabalhar nisso essa questão da titularidade tem agora um acordo deve ser seguido a gestão compartilhada eu agradeço aí pessoal então tá aí meu contato e obrigado aí principalmente pela paciência do horário porque hoje temos o jogo do palmeiras né parreira certo dante ragazzi paulo presidente da associação brasileira de engenharia sanitária e ambiental muito obrigado pela apresentação eu gostaria só de ressaltar que em função do horário não teremos a sessão de perguntas e respostas né e também que os slides das apresentações aqui estarão disponíveis na homepage da fiesp eu aproveito para agradecer aqui ao matias craus né do bid a doutora azélia bianchini aqui do ibge né agradecer a paciência de vocês até o último minuto aqui estão de parabéns e também é fazer um convite para que no ano que vem tenhamos aqui o quarto encontro de saneamento básico para ver a evolução do setor muito obrigado a todos vocês agora eu vou passar para o mestre cerimônias para fazer o fechamento muito obrigado a federação e o centro das indústrias do estado de são paulo agradecem a presença de todos no terceiro encontro de saneamento básico tenham todos uma excelente noite obrigado aplausos aplausos Obrigada.